Pai Senhor, amor de Deus, eu sou a Católoga Tânia, eu quero desejar um dia abençoado para você. E dizer também para você uma história sobre um geólogo, que certo dia ele e sua equipe foram se ver no alto de uma montanha. E ali eles descobriram que no alto daquela montanha não existia vida, nada crescia. Mas quando eles olharam para Pai, eles viram algo muito lindo, eles enxergaram ali um vale. E naquele vale existia vida, existia árvores prondosas com seus frutos, com suas flores. E ali ele aprendeu uma coisa, que no vale tudo cresce. Eu aprendo com a Bíblia que no vale tem vida. Quando Ezequiel, quando Deus mandou Ezequiel, levou ele em espírito sobre o vale de Oficeta, a Bíblia diz que Deus mandou Ezequiel profetizar sobre os seus ossos. Era no vale, não tinha vida. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou. Ezequiel profetizou negros, carne, pele, profetizou vida. Quando Deus ordenou agora, profetiza vida. Então, eu não sei qual é a luta que você tem passado. Eu não sei qual é o vale que você está. Você tem subido, subido nas montanhas. Às vezes você pode até chegar lá em cima, mas não tem vida. Saiba que Deus da vida é no vale. É no vale que tem vitória. É no vale que tem crescimento. É no vale que tem saúde. É no vale que Deus dá força. É no vale que Deus supera tudo pra você. A Bíblia diz que é na fraqueza que nós somos forte. É na fraqueza que você é forte. Então, levanta nesse vale. Abre tua boca e profetiza. Profetiza a vida na tua casa. Profetiza a vida na tua família. Profetiza a vida no teu trabalho. Profetiza a vida no teu ministério. Nesse dia, em nome de Jesus, Eu profetizo a vida na tua casa. Vida no teu casamento. Vida nos teus filhos. Vida no teu emprego. Vida no teu ministério. Nesse vale, Jesus vai te dar vitória.